E vai mostrar pra gente o ovo de 16 metros de altura, é isso mesmo, deixa eu ver se é verdade, será que eu não tô lendo errado? É isso mesmo? Tô falando certo? Deixa eu ver, Moisés Stucker, onde é que você tá? É, Márcia, é isso mesmo, a gente tá aqui, ó, o maior ovo de Páscoa do mundo. Em 2019 já teve o recorde aqui, agora 2022, então, Pomerode quer bater esse recorde de novo, até porque esse recorde foi batido no ovo lá na Espanha, mas esse ano aqui os preparativos tem tudo pra dar certo e vai dar certo. Olha só, o ovo tá meio desmontado ainda, porque é uma manobra bem difícil, viu, Márcia, de fazer toda essa decoração. E aqui ao meu lado o João Siqueira, que é o artista plástico, escultor e o responsável por essa obra de arte. João, um desafio grande montar um ovo desse tamanho, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Márcia. Então, é um desafio gigantesco, tão grande quanto o tamanho do ovo, né, o maior do mundo. Desafio grande, mas muito bom também, né, porque tem muitas surpresas boas aí pra apresentar pra vocês. Vamos falar então um pouco dessa pintura. Por que que foi escolhida essa pintura e o que que ela remete, João? Então, essa pintura, ela representa as pinturas que eram usadas nos bordados, né, das roupas usadas numa região da Pomerânia, nos trajes típicos de uma região que veio da Pomerânia. Usada nos trajes típicos também, nos bordados dos trajes típicos e também ela representa as pinturas em porcelana, que estampa as peças em porcelana, né, aqui da região, usada nas peças da porcelana Schmitt. A gente tá vendo aqui uma equipe grande trabalhando contigo, João, é um desafio, né, porque é tudo encaixado, por exemplo, uma parte, essa parte aqui da pintura tem que encaixar certinho na parte do meio, debaixo do ovo, é um desafio, né? Sim, é um desafio muito grande, até porque ele é uma peça gigantesca dividida em quatro partes, né, ele passa dos 16 metros de altura e o diâmetro a mais de 10 metros. Então, ela é uma peça gigante, apesar de ela ser gigante, ela também é dividida em quatro partes e pra nós conseguirmos esse desenho, pegar o mesmo alinhamento de uma parte pra outra, se torna uma tarefa bem difícil, né, bem complicada, mas ele é feito tudo, já nós fizemos todos um estudo em cima disso aí e um projeto, né, feito maquete, feito um projeto, tudo, é muito bem elaborado pra que quando ele for montado, os mesmos traçados de cima, tipo os arabescos, né, e as flores casarem com as flores da segunda, terceira e quarta parte, né, uma parte tem que casar com a outra, então se torna muito difícil. Tá certo, ó, bacana, hein, Márcia, que história legal, com certeza esse ovo vai fazer maior sucesso aqui na Osterfest, a gente tá caminhando agora até a Osterbaum, que é também uma atração aqui e eu vou falar com a Rejane enquanto a gente caminha aqui pelo parque de eventos, Rejane, promete, né, falar um pouco dessa edição, 15ª edição da Osterfest, começa já agora em fevereiro e vai até abril, como é que é isso? É, então, enquanto as pessoas estão aí pulando o carnaval, o Pomerode vai viver a Páscoa, né, vai começar a viver a Páscoa e a gente tá muito feliz, né, a Pomerode se enfeita, se fica colorida nessa época do ano e aí estamos aí, nos preparando pra dia 16 de fevereiro iniciar a Osterfest, como tu falou, vai até na Páscoa, até no dia 9 de abril, sempre de quintas a domingos, das 10 às 20 horas. Qual que é, algumas atrações, assim, pra este ano, pra Osterfest? Bom, a gente tá aí, de novo, buscando o recorde do Guinness no ovo, como o Siqueira acabou de falar, a árvore que vai ter 100 mil casquinhas, a gente tem sempre os produtos feitos em Pomerode, a gente tem as oficinas, esse ano vai ter um parquinho, né, o parque de diversões, a toca do coelho, a gente vai ter um labirinto do coelho, muitas atrações, né, então a gente tá muito feliz, de novo, de receber bastante pessoas pra se encantar com a Páscoa de Pomerode, mostrar nossas tradições. Vamos lá, de 16 de fevereiro até 9 de abril, oito fins de semana, muita gente. Oito fins de semana, isso aí, oito finais de semana, como te falei, de quinta a domingo, então a gente tá muito feliz recebendo todo mundo aí. Tá certo, obrigado, hein, Márcia, isso aqui é uma atração, hein, tá no começo ainda da montagem, viu, o Adriano Raulino tava em cima da gaiolinha ali, agora há pouco, fazendo as imagens, ele subiu, foi até lá em cima, Márcia, ó, dá uns 15, 20 metros de altura, é bem alto, 100 mil casquinhas e detalhes, são todas naturais, tá, então é um recorde aqui que Pomerode também ostenta, da maior Osterbaum aí, com 100 mil casquinhas, realmente é uma festa muito linda aqui, tá todo mundo convidado, viu, Márcia, pra curtir, então, a 15ª edição da Osterfest, que começa, então, agora no dia 16 de fevereiro, e vai até o dia 9 de abril, tem muita festa, muito fim de semana, pro pessoal curtir aqui a Pomerode, belíssima cidade de Pomerode, aqui a cidade mais alemã do Brasil. Linda a cidade, adoro Pomerode, é linda, faz tempo que não voa aí, dá até vontade de voltar. Linda, e a imagem ficou linda com esse céu azul aí, muito bom. Valeu, Adriano, valeu, Moisés Stucker, obrigada pela participação, obrigada pelas informações.